de dois mil e vinte, dia do aniversário do meu filho Cláudio Manhães de Oliveira, já já falamos sobre isso, mas vamos começar aqui, vamos começar aqui com este versículo da palavra de Deus que diz, diz aqui Mateus vinte e três onze, entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros, entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros, aproveito este dia do aniversário do meu filho Cláudio para fazer a minha declaração de amor a minha família, não é? Minha família Cacolespo, Campos, Coelho, Luz, Elia, Sampaio, Pereira e Oliveira, começando com meus filhos, minhas filhas, minhas noras, meus genros, meus netos, minhas netas, meus irmãos, minhas irmãs, meus cunhados, minhas cunhadas, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus primos, minhas primas, tios, eu falo meus tios, minhas tias, mais tias, só tem agora, só tem duas tias, tia Joana, que é a irmã do meu pai e tia Chica, que na verdade é a minha prima segunda, mas ela é a minha madrasta, por isso eu chamo de tia Chica, nós fomos acostumados, porque ela é a irmã das outras minhas tias, que foram casadas com os meus tios, mas ela casou com o meu pai depois que a minha mãe morreu, então é a minha madrasta, mas é a tia Chica, então tia, só tia Chica e tia Joana. E os primos velhos, tem primos aí com mais de cem anos de idade, então eu amo a minha família e oro todos os dias, não é? Pela minha família, começando assim nessa ordem, que eu falei já, meus filhos, minhas filhas, meus gêmeos, minhas noras, não é? Meus netos, minhas netas, irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, primos, primas, tios, palhados por esse Brasil, eu, por isso que eu me chamo Adriano Cacolespo, porque é Campos, Coelho, Luz, Elia, Zampaio, Pereira e Oliveira e tantos outros que não tem sobrenomes, mas, porque ninguém pode levar todos os sobrenomes, né? Mas a família toda, e quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu, eu fico amando a minha família e orando pela minha família, porque eu entendo que a Bíblia ensina isso, nós amarmos a nossa família, orarmos pela nossa família e testemunharmos, né? Como servos de Jesus Cristo, nós dizemos que nós amamos a Jesus, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós queremos obedecer aquele mandamento que está lá em José 6, 3. Conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Quero prosseguir conhecendo ao Senhor, conhecendo, né? Não podemos dizer conhecemos o Senhor Jesus, não. Nós começamos a conhecer e queremos prosseguir conhecendo, né? E vamos ficar com essa palavra aqui que nós já lemos, né? Essa palavra aqui que nós já lemos aqui, em, né? Que o celular apagou de novo, tem que abrir de novo. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Que Deus nos ajude a servir uns aos outros. E foi isso que Jesus falou, né? Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Que Deus nos ajude a ser servos uns dos outros, a amar uns aos outros. Parabéns, Cláudio. Hoje é o seu dia, hoje é o seu dia. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua esposa Lé, minha nora Lé, Lé Oliveira, meus netos, né? Laura e Lucas, os filhos de Cláudio. Laura e Lucas. Então, hoje o destaque é para vocês, tá bom? Vamos concluir então, mas vamos concluir dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Vamos concluir dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos concluir então, vamos concluir. São oito horas e vinte e nove minutos do dia vinte e dois de agosto de dois mil e vamos encerrar então, encerrar a nossa transmissão ao vivo, a nossa live, como fala em inglês, né? Os brasileiros agora gostam de falar inglês, é live, é, como é que é? serviço em casa, né? Home office, home, home office, entregar a comida na casa, né? Delivery, nós não falamos mais português, né? O Barbosa dizia que isso é a nossa decadência, né? Mas tá bom. Mas é a inglês, né? Infelizmente nós temos que falar inglês, é live, né? Transmissão em casa, é home office, né? Parar tudo é lockdown, não sei qual que é. Nem sei, é tanta coisa, né? Inglês. Ok, mas a língua, boa língua, não vamos falar mal da língua inglesa, não. Mas nós somos brasileiros, né? Nossa língua é a língua portuguesa. Portuguesa, tá bom? É bom, gente. Gosto muito do espanhol, né? Leio a minha bíblia em espanhol todos os dias. Bíblia em inglês não dá pra ler, não é? Parabéns a esses que sabem línguas estranhas, né? Grego, hebraico, latim, inglês, francês, alemão, gosto do alemão também, estudei alemão um pouco. É isso, cada um fala a sua língua. Houve a confusão de línguas, né? Lá no Babel houve a confusão de línguas. As línguas foram criadas, mas graças a Deus que veio o Pentecostes e nós podemos entender agora, né? Podemos entender o Pentecostes. No Pentecostes a gente entende, né? Pode falar qualquer língua que a gente entende, né? Pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos concluir então, vamos concluir. Está ficando longa esta live. Oh, glória. Encehar. 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 Encehar.